A polícia em Uberaba continua atrás do homem que assaltou o funcionário de uma distribuidora de bebidas. Esse ladrão na ação chegou a dar um tiro pro alto, o David Carneiro. A ação flagrada por câmeras de segurança, ele se passou por cliente, né meu amigo? Pois é, Luciana, esse caso aconteceu no Serra Dourada, aqui em Uberaba. Ele chegou, entrou no estabelecimento por volta das 10 da noite, olhou a geladeira, escolheu a cerveja que ele queria, colocou no balcão, o atendente foi, pegou o dinheiro dele, quando abriu o caixa ele olhou, sacou o revólver e anunciou o assalto. O atendente tirou todo o dinheiro do caixa, por volta de 170 reais, entregou pra ele, ele saiu do estabelecimento, uma cliente estava na porta, ele roubou o celular dessa cliente, assaltou essa cliente também, pegou o celular dela, montou na bicicleta e foi embora. O atendente não soube explicar muito bem, precisar se era rosa ou vermelha a bicicleta. Antes dele ir embora, ele deu um tiro aleatório, felizmente não acertou ninguém. A PM já usou as imagens da câmera de segurança pra tentar identificá-lo, mas segue também as investigações e as buscas por esse homem, Luciana. Aqui que me chama a atenção nessa imagem, quando ele entra na distribuidora, ele tá ali ó, sei o capuz, carona na câmera de segurança e aí quando ele saca a arma pra anunciar o assalto, ele bota o capuz. Ai como é burro, meu Deus do céu. Não tem lógica. Tá aí, meu filho. Chegou de cara limpa, de capuz baixo, depois não adianta, filhão. A cara já foi registrada. Tá na tela do Cidade, pra você de Uberaba que acompanha a nossa programação, que tiver alguma informação, foi flagrante, não tem como escapar. Agora a polícia aí fazendo todas as buscas na tentativa de chegar a esse criminoso, que é o que tudo indica, já sabe o que tá fazendo. Tem outras aí, ações criminosas nas costas, a polícia pede pra que as vítimas aí que reconhecerem o bandido procurem a delegacia, façam registro aí, ó, o momento que eles puxam o capuz. Pra quê, filho? Agora já foi. Agora já não tem mais saída, não. Ai, meu Deus do céu, mas é muita burrice, não tem lógica.